E no vídeo de hoje a conversa é sobre ter ou não ter um site pessoal. Então roda a vinheta e vamos lá! Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Beto Gonçalvo aqui. Se é a sua primeira vez no canal, já aproveita, já se inscreve, já toca o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E se você já veio de vídeos anteriores, é uma honra ter você por aqui, meu amigo. Tudo bem com vocês? Então, galera, ter ou não ter um site pessoal, me contem. Vocês têm o site pessoal de vocês? Ou vocês utilizam as redes sociais para divulgar o trabalho de vocês e para se colocarem no mercado fotográfico? Existem dois pontos. As redes sociais nos dão maior visualização. São elas que vão atrair os nossos clientes. São elas onde as pessoas terão o primeiro contato com a nossa produção e com o nosso trabalho. Mas eu acredito que vale, sim, a pena a gente ter um site próprio, um site pessoal para mostrarmos os nossos trabalhos. E por quê? Porque nas redes sociais, como eu disse, a gente vai ser divulgado, o pessoal vai compartilhar o nosso perfil, a gente vai ter mais e mais seguidores, e assim o nosso nome vai crescer e vai ser divulgado para todo mundo. Porém, uma empresa, um profissional, alguém que queira nos contratar, ele vai querer ver uma coisa mais específica sobre o nosso trabalho. Ele vai querer ver imagens em alta qualidade, que muitas vezes as redes sociais, elas diminuem a qualidade da nossa imagem para poder se encaixar no perfil de trabalho deles, para poder se encaixar no layout de imagem deles. E aí as nossas fotos não vão ter uma qualidade tão absurda, ou não vão ter a qualidade esperada para um cliente. Então, se você consegue direcionar essa pessoa, esse cliente, para um site pessoal, onde a imagem vai ter uma qualidade maior, onde a imagem vai ter uma qualidade muito absurda, vale, sim, a pena você ter o site pessoal. Porque, veja bem, nas redes sociais existe a lei, pelos especialistas, digamos assim, de que se você quer ter um perfil de retratos, você tem que ter um perfil de retratos. Se junto você quer ter um perfil de casamento, aí você tem que criar um perfil de casamento. Se você quer um perfil de paisagem, aí você tem que pôr um perfil de paisagem. Se você quer um perfil de foto de street, aí você tem que criar um perfil de foto de street. Senão não vale a pena você misturar todas essas fotos no seu perfil pessoal. E aí você acaba tendo o quê? Tendo quatro, cinco, oito perfis para compartilhar as fotos que você faz. Foto de produto, foto de street, enfim, todos os tipos de fotos que você faz. Já no site, você consegue criar abas e criar páginas dentro do seu site que mostrem as suas características. E já no famoso Quem Sou Eu do seu site, você pode criar lá um perfil explicando todas as suas áreas de atuação, todas as áreas que você trabalha. Ah, faço vídeo, faço foto, faço foto de produto, de retrato, de casamento, de moda, enfim. Mas você tem tudo isso concentrado dentro de um site, dentro de um local único, onde o cara pouco provavelmente vai ter uma outra foto ali para concorrer com a tua imagem. Onde o cara não vai escapar, ele não vai fugir, a não ser que ele deixe o WhatsApp ligado, coisas do gênero, tudo ligado, e ele receba notificação, notificação, atrás de notificação, e ele vai se perder. Mas a gente sabe que isso acontece muito na rede social. Mas, porém, dentro do seu site, pouco provavelmente, ele vai ver uma outra foto, ele vai ver uma outra imagem que tire a atenção dele para o seu trabalho, que tire a atenção dele do que você faz, do que você executa e da qualidade que você entrega. Então, nesse ponto, eu acho sim que é válido a gente ter um site. Porque quando a gente for apresentar um portfólio pessoal, a gente pode dar o nosso site. A gente direciona a pessoa para dentro daquele nosso universo, naquele nosso mundo. Então, a gente prende a pessoa no nosso universo, no nosso mundo. Então, vale muito a pena, nesse ponto, ter um site pessoal. Eu sei que é um assunto discutível, muita gente não quer, por causa de custo, etc, etc. E, galera, eu não estou aqui trazendo custo, eu não vou nem por isso, até por isso eu decidi não colocar aqui, ah, eu faço o seu site por tal lugar, faço o seu site por tal local. Não, eu estou dando uma dica de faço o seu site. O local você escolhe. Se você quer ter um domínio próprio, você também pode escolher se quer ter um domínio próprio ou usar um domínio já do tipo Blogspot, do tipo 46 graus, enfim. Isso indifere nesse momento. Mas é legal você ter um site para apresentar para o seu cliente, para colocar, como disse o Oscarzão num vídeo dele, colocar no seu cartãozinho, cara, o seu site, para que o cliente possa visualizar o seu site, naquele cartão, um local para te procurar diretamente, sem ter que entrar numa concorrência de uma rede social com milhões e milhões de pessoas disputando o mesmo ambiente, o mesmo perfil. Então, eu acho sim que é válido e muito válido para nós profissionais termos um site próprio. E eu quero saber de vocês, todos os meus amigos aí do YouTube que têm site pessoal, para que o utilizam e como utilizam esse site pessoal, se é válido ou não é válido ter um site pessoal. Então, Brunos, Paulos, Oscarzão, Bianca, conta aí o que vocês fazem, posta um vídeo falando sobre o tema, se vocês acham válido ou não ter um site pessoal. Por que eu trouxe esse assunto? Ah, eu trouxe esse assunto para pedir para vocês conhecerem o meu site, que está na descrição aqui do vídeo. E falando em descrição do vídeo, minhas redes sociais também estão na descrição do vídeo. Se vocês quiserem, me falem nos comentários o que vocês acharam, se valeu a pena esse debate, se valeu a pena trazer essa história para vocês. E outra coisa, como eu sempre digo, o canal ainda não é monetizado pelo YouTube e eu dependo da ajuda de vocês para continuar incentivando, trazendo mais vídeos e trazendo novos conteúdos aqui para vocês. Então, tem uma chave Pix também na descrição do vídeo aqui para vocês que podem ajudarem o canal. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um grande beijo. Valeu! Tchau, tchau!